Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Hoje é o review desse rapazinho aqui, ó O 361 Merak Um tênis pra rodagem Um tênis confortável Pra você que quer fazer provas De média a longa distância, beleza? Vou botar o outro pé aqui Pra começo de conversa Eu já vou te falando que ele é um tênis Pra quem quer fazer rodagem média pra longa Uma maratona, uma meia maratona Pode ser uma bela opção E ele é muito bonito Bonito? Olha só! Olha a cor que ele tem Mas ele não tem só essa cor não Dá uma olhada aí As cores estão aparecendo no vídeo Tem inclusive feminino Dá uma olhada aí Tem pra todo mundo Viu só? Então Ele é um tênis de mais ou menos 300 gramas No tamanho 40, que é o meu Ou seja, é um tênis pra rodagem Mas ele não é pesado Como você tá vendo aqui, ó Ele é parrodão desse jeito aqui Mas ele não assusta ninguém É um tênis bem estruturado Bem construído A 361 tem evoluído muito Nos modelos dos calçados dela Não tem o que dizer de detalhe Muito bem feito o calçado Parabéns, 361 O tênis é lindo E muito bonito e confortável Vamos então mostrar no detalhe Como é que é o 361 Merak Beleza? Vamos lá então Tá vendo o detalhe aí? Muito bonito O cabedal dele é em mesh Vendo, ó Bem respirável Ele tem esse reforço na biqueira Emborrachado Toda a biqueira dele O tubox dele É um pouco mais largo Se você tem um pé chato Ou um pé um pouco mais largo Excelente opção pra você É um tênis muito confortável Ele vai ter bastante durabilidade Aqui no cage dele Você vê que tem uma junção Tanto do mesh Quanto essa parte emborrachada Que ele vem aqui também, ó E vai nos ilhoses No passador Dos passadores aqui, ó Inclusive ele tem o furo extra Que eu uso Já falei sobre o furo extra Aqui nos vídeos Acessa lá Como usar o último furo do tênis Que é muito importante A lingueta dele Que já é uma lingueta famosa Da 361 Tá vendo aqui? Ela é só uma parte aqui Bem fininha Que ela ajusta Ao peito do pé aqui, ó Então ele fica bem confortável Não é pesado Não é pesado Não quer aquela coisa Que fica sobrando Tá? Aqui a parte do colar É muito confortável Uma espuma aqui Bem confortável E o contraporte dele Tá vendo? Ele não é isso tudo Ele é só até aqui, ó Uma peça um pouco plástica Essa peça aqui É meio que plástica Meio que emborrachada Lembra um feltro Como uma peça Um pouco emborrachada Que é um pouco áspero Tá? Entre o solo e o solado Estão vendo aqui, ó Aparece o Quick Foam Já é a tecnologia famosa Da 361 Que junta aqui Um EVA com borracha Em borracha injetada E o Quick Foam É uma parte bem confortável Que te vai te dar Durabilidade e conforto Na pisada Na aterrissagem E também Na decolagem, ó Aqui como ele pega aqui E ele é bem flexível Olha só Tá vendo aqui, ó Não faça muita força Ó, vocês entenderem Tá vendo? Ele tem vários rasgos aqui Que facilita Na decolagem Quando você faz Esse movimento, ó Você pisou E faz isso Pisou E faz isso Tá? Aqui na parte Debaixo do calçado Você vê Borracha injetada Aqui no meio do calçado Você vê borracha Em EVA E a borracha Que vai vazando Do calçado E a estrutura dele No meio Beleza? Aqui no calcanhar Inclusive Ele tem no seu lado Borracha Com junção de carbono Que deixa ele mais durável Mais confortável E mais estável Geralmente é o tênis Que nós Que somos caras pesados E as mulheres pesadas também Buscam nos calçados Que elas compram Que eles compram Que a gente compra Para poder correr As provas mais longas Porque você dificilmente A manter 100% a mecânica E aí você precisa De um tênis Estável Confortável Que te dê segurança Na sua corrida Lá pelos quilômetros 20 e poucos Você não vai lembrar De fazer aí A sua mecânica perfeita E aí que vai entrar em ação Essa junção Que tem todas as características Desse calçado Fiz treinos com ele Na areia Treino de rodagem longa Treino de rodagem curta Inclusive Treino de tiro Se você quer comprar um tênis Para pálpato da obra Óbvio Esse tênis não é Para rodagem curta Você fazer no melhor tempo da vida Não é Para quem é canela seca Não é Para treino de tiro Mas Se você vai comprar Apenas um calçado Ele vai te quebrar o galho Nos treinos Além da rodagem longa Tá Não vai esperando Muito dele nisso não Mas ele é Rodagem longa Como eu disse anteriormente É um tênis De 300 gramas de peso Pisada neutra Ele tem um drop aqui De 9 milímetros Ou seja Quem gosta de um tênis Aí de média altura É o ideal Não é muito baixo Ele é bem confortável Muito, 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 muito confortável Digamos aí Que compara muito com o Nimbus Com o 1080 V8 da New Balance Ele é com essa linha Muito confortável Então se você Como eu Tá um pouco pesado Excelente escolha E um tênis Além de tudo Muito bonito Vai durar bastante Beleza? Esse então É o 361 Merak Que vem para poder Somar a linha dela De tênis bem construídos Bonitos E tênis para rodagem longa Da marca Queria agradecer A 361 Pelo envio do calçado Muito bonito Tem mais informações Aparecendo aqui embaixo No site da 361 Você confere tudo direitinho lá Inclusive Aonde comprar esse calçado No Brasil Tá com um pouco De dificuldade De encontrar em alguns lugares Já falei com a 361 Mas eles estão resolvendo Beleza? Ponto positivo do calçado Leve Macio Confortável Toda a vida Muito, 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 muito Não é exagido Um ponto negativo Dele é que eu achei Pela composição do tênis É que ele pode perder Um pouco de peso Sem perder O conforto que ele tem E aí meus amigos E minhas amigas Ele vai ser imbatível Porque ele é muito confortável E aí vai ficar leve E com essa flexibilidade aqui Vai ser campeão de venda Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Pode ser uma excelente opção De calçado Para você que está buscando Um tênis mais confortável Mais parrudo Com uma estrutura boa Para médias e longas distâncias Quanto você corredor Ou você corredora Está aí Uma excelente opção Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram IGTV Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa Uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma quilometragem Tudo junto Para colocar a sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Continuar fazendo review De produtos Tênis como esse Por exemplo Mostra tudo do mundo Running para você Tudo que é novidade E ao se inscrever No nosso canal É muito importante Marca o sininho De notificação É inscrito no canal Confere lá Se está marcado o sininho Porque assim Nossos vídeos saírem Você é notificado E assiste sempre A primeira mão Nossos vídeos São sempre segunda-feira 19h30 Mas de vez em quando Sai um vídeo extra E assim você não perde Nenhum conteúdo E assiste sempre Em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu!